O Bolsa Atleta já é conhecido por muitos esportistas em todo o Brasil. O que nós já sabemos é que existe o Bolsa Atleta estadual e também federal. E Rolim de Moura é uma das primeiras cidades do estado de Rondônia também a ter o Bolsa Atleta municipal. A gente vê a falta de incentivo por parte do poder público, pela nossa parte, e eles acabam tendo que ficar passando chapéu no comércio, acabam tendo que visitar política e essas ajudas individuais. E nós tentamos, através desse projeto, fazendo o quê? Fazendo com que eles sejam reconhecidos. Eles têm um Bolsa Atleta pelos treinamentos e pela representatividade deles a nível estadual e nacional. Os pré-requisitos vão ser estudados melhor agora pela autarquia de esporte, mas existem alguns modelos a nível de estado que vão ser adotados. Deixando bem claro que a gente vai ter a nossa normativa e tentar facilitar, porque o estadual tem uma dificuldade muito grande em prestação de conta. Então, para as pessoas entenderem esse dinheiro, ele vai ser feito uma prestação de conta, a pessoa tem que estar treinando, competindo. Ele é uma Bolsa que vem para auxiliar o atleta. Então, vai ter algumas burocracias para poder se utilizar dela. mas vai ter separado de 14 a 17 anos, que é o infantil, para a categoria infantil, e também adulto. De 18 até 28 anos pode estar participando. São 31 Bolsas que ficou estipulado na lei, onde 16 delas são estudantil e 15 delas são adulto. Então, para poder todos terem acesso, porque às vezes o cara compete, já é uma pessoa adulta, ele também vai poder participar. E também para as crianças, para incentivar também as crianças a estarem participando. Vamos deixar também uma cota de Bolsa para atletas, para atletas, que a gente tem na nossa cidade, exemplo do Alisson, que é um para-atleta nosso, até ganhador de medalha olímpica e não tem incentivo. Então, a Bolsa vem para poder dar esse suporte aos atletas do nosso município.